Meu nome é William, tenho 30 anos, sou vendedor, uma distribuidora de cosméticos importados. Tenho a bike e o ciclismo como meu refúgio, uma válvula de escape para o estresse do dia a dia. É algo que eu recomendo para todos os meus amigos. Qualidade de vida, você superar os seus limites e vai além disso, de você conhecer pessoas, trocar experiências e poder ser cada vez melhor para você mesmo. Eu sou bem dedicado ao meu pedal, gosto de superar os meus limites, sempre me dedico a pedalar no limite, a suar a camisa realmente. E para você que está em casa assistindo esse vídeo, é a oportunidade de você mudar a sua vida, fazer algo diferente. Eu antes nunca, não gostava de fazer esportes, mas quando a bicicleta entrou na minha vida, realmente transformou. Foi um divisor de águas, me sinto uma pessoa melhor, meu dia a dia é muito melhor, disposição para fazer qualquer tipo de coisas, de esportes, enfim. É qualidade de vida, é o que realmente hoje nós precisamos, ter uma qualidade de vida para assim poder fazer, dar o nosso melhor, né? Ter o nosso melhor não só para nós, mas para poder dar o nosso melhor para outras pessoas também.